Sexta-feira santa, 17 horas, Jesus é descido da cruz e entregue a sua mãe. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com os desígnios, nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e desceu envolvendo-o num lençol. Basta dizer a uma mãe que seu filho morreu, para toda inflamá-la, o amor ao filho que a deixou. Para o consolo das mães, atribuladas com a perda de algum filho, costumam pessoas recordar-lhes os desgostos que deles receberam. Porém eu, ó minha rainha, se quisesse consolar-vos pela morte de Jesus, onde acharia algum desgosto dado por ele, para vulo recordar? Ah, ele sempre vos amara, sempre vos obedecera e respeitara. Agora o perdestes. Quem há que possa exprimir vossa aflição? Exprimi a vós mesma, que cruelmente a sofresteis. Morto nosso Redentor, diz um piedoso autor, acompanharam-lhe a alma santíssima, os amorosos afetos da excelsa mãe, para apresentá-la ao Eterno Pai. Disse talvez o seguinte. Apresento-vos, ó meu Deus, a alma imaculada do meu e vosso Filho, que vos obedeceu até a morte. Recebei-a em vossos braços. Eis, satisfeita a vossa justiça e executada a vossa vontade. Eis, consumado grande sacrifício para a eterna glória vossa. Voltando-se depois para o corpo inanimado de seu Jesus, ó chagas, disse então, chagas amáveis, congratulo-me convosco, porque por meio de vós foi dada a salvação ao mundo. Permanecereis abertas no corpo de meu Filho, como refúgio de todos quantos recorrem a vós. Quantos, por vós, hão de receber o perdão de seus pecados e inflamar-se no amor do sumo bem. Conforme as revelações de Santa Brígida, encostaram três escadas para descerem o corpo de Jesus. Primeiro, desprenderam os santos discípulos às mãos, depois os pés e entregaram os cravos a Maria, segurando o corpo de Jesus, um por cima e outro por baixo, desceram da cruz. Ergue-se a mãe, relata Bernardino de Busch, estende os braços para o Filho, abraça-o, senta-se aos pés da cruz. Contempla-lhe a boca aberta e os olhos obscurecidos. Examina seu corpo rasgado pelas chagas e os ossos descobertos. tira-lhe a coroa e vê que horríveis chagas os espinhos fizeram naquela sagrada cabeça. Olha finalmente as mãos e os pés, traspassados pelos cravos, e diz Ah, filho, a que extremos te reduziu teu amor pelos homens, que mal lhes fizeste para que assim te maltratassem. Tu me eras pai, irmão e esposo. Fala dizer Bernardino de Busch, Eras minha glória, minha delícia e meu tudo. Filho, vê como estou aflita, olha-me e consola-me, mas não me falas mais, porque estás morto. E dirigindo-se aos instrumentos de martírio, Ó espinhos cruéis, Ó desapiedada lança, Como pudestes assim atormentar vosso Criador? Mas porque acuso os espinhos e os cravos, Ah, pecadores, fostes vós, Que assim maltratastes a meu filho. Meditando nesse sublime momento de nossa mãe com Jesus, Com o corpo de seu filho Jesus, Oremos. Ó virgem dolorosa, Ó alma grande pelas virtudes e também pelas dores, Pois que ambas nascem do grande incêndio do amor que tendes a Deus, O único objeto amado por vosso coração. Ah, minha mãe, Tende piedade de mim que não tenho amado a Deus, E tanto o tenho ofendido. Vossas dores me enchem de grande confiança E me fazem esperar o perdão. Mas isso não me basta. Quero amar a meu Senhor. E quem me pode alcançar essa graça melhor que vós, Que sois a mãe do belo amor? Ah, Maria, A todos consolastes, Consolai também a mim. Amém. 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 Amém.